Pessoal, beleza? Primeiramente lá, pra uma especial a todos vocês, pra quem não me conhece chegando agora, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos, ali atrás tá a Julina, Julina tá ali só de boa e a gente tá precisando ver quem é que vai adotar a Julina, né gente? Então será quem é que vai adotar a Julina, né? Então lembrando aí que infelizmente ela é uma cachorra que veio aqui pra casa porque o seu tutu infelizmente faleceu há um tempo atrás, meu irmão pegou e tava cuidando dela e agora ela tá precisando de um lar, beleza? Ela é uma cachorrinha muito de boa, ela até fica bem tranquila com outros cães, porém ela é uma cachorra que não fica quieta, né? Ela gosta muito de fuçar, gosta muito de observar, agora mesmo, vem cá nele, ela tá ali de boa e quando ela tá prestando atenção nas coisas, vem cá, tá aqui, ó. Salve aqui o pessoal de você, tem a mão aqui na mesinha, vem? Julina tá aqui do lado, gente, não sei se ela vai... Olha ela aqui, ó. Então a Julina tá aqui só de boa, né? Quem puder adotar essa cachorra a gente agradece muito mesmo. Ela é uma cachorra que não é uma cachorra pra viver em corrente, viver presa, esse tipo de coisa. Ela é uma cachorra que precisa de bastante espaço, precisa sair pra passear. Caso não tenha muito espaço na casa, tem que levar ela pra passear bastante, porque ela é uma cachorra extremamente ativa, né? Então se deixar ela muito tempo no canil ou qualquer coisa assim, infelizmente ela acaba latindo bastante, né? Então o bacana mesmo é pegar ela, levar ela pra passear ou então colocar ela num lugar grande, né? Isso daí é muito bom, né? Então quem puder adotar, a gente agradece muito mesmo. Aproveitando um abraço especial aí também para a Jane, né? Jane faz os bolos aqui em Francisco Sá, né? Faz torta, faz pudim, né? Um salve especial pra Jane aí e também toda a família. Jane falou que tá um pouquinho, né? Um pouquinho desanimada e mexeu com questão de postar vídeo, né? Porque infelizmente vocês viram aí que o YouTube mudou muita coisa, né? Aí às vezes qualquer coisinha simples, infelizmente acaba barreando o vídeo. O que você tá querendo falar no microfone, hein, moça? Infelizmente qualquer coisinha acaba querendo barreirar o vídeo, entendeu? E isso daí é ruim demais, né? Vem cá. Olha lá, dá um eizinho pro pessoal lá. Cê? Ei, pessoal! Então, é muito ruim. A gente posta um vídeo e às vezes dá um certo problema por causa de alguma coisa simples. Inclusive mesmo eu coloquei um shortzinho do Pinto, né? Lá de cima. Aí foi travado também o short do Pinto, né? Falando que não era recomendável para a maioria. Só porque eu escrevi Zé Pinto. O que tem a ver? Talvez esse vídeo só com o que eu falei também vai dar problema agora. Aí eu fui lá na hora que tem a palavra Pinto e coloquei separado. Aí ficou normal. Mas é apenas um pintinho, né? Então não tem nada demais nisso. Aí eu fico olhando. Tem as pessoas que colocam os títulos lá, às vezes é bem escrachado, né? Os treinos. E não vejo nenhum problema assim não. Se tiver nenhum problema, não tinha tanto, né? Então às vezes coisas simples geram uma certa complicação e isso é muito ruim, tá bom? Então eu tô passando aqui apenas para poder falar com vocês um pouquinho em relação a isso. Às vezes a gente desanima um pouco realmente mesmo para poder postar conteúdo em relação a essas coisinhas aí. Mas quem puder vai lá no canal da Jane, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Vai lá, assista os vídeos, comenta, interage lá também bastante. Para poder dar uma força para a Jane, tá certo? Porque o canal dela é um canal muito bom. É um canal simples assim como o meu, tá? E sempre é bacana compartilhar experiências, esse tipo de coisa que é muito bacana, tá bom? E também é canal orgânico, né? Não é nada virtual ou digital criado por inteligência artificial ou algo assim, né? É gente mesmo, gente como a gente fazendo as coisas, né? Então é isso. Passando aqui para falar com vocês em relação a essa moça aqui, está precisando muito mesmo de uma adoção. Quem puder adotar, a gente agradece imensamente, tá bom? Mete um like, um forte abraço, comenta aí se agora o áudio ficou bom, né? Ou se tá chiando e seu feedback é muito importante. Clica no joinha, se inscreva no canal se não é inscrito e ative as notificações, gente. Ou qualquer coisa, se você não tá recebendo as notificações, desative as notificações e ative novamente as notificações. Isso daí pode estar ajudando em questão mesmo de você estar recebendo o conteúdo do canal, tá bom? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E... 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 E...